Ela vem com baile funk, querendo nos provocar Salta o tango, salta a brincadeira começar A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá A cara pra parede, vira seu mundo pra cá